Bom, isso é uma pergunta um tanto difícil, me agarraste um tanto preparado para um futebol, mas eu creio que a juventude em toda a parte do mundo é alegria, é amor e paz, e atualmente estou encontrando a juventude muito ligada com os problemas políticos, e como os problemas políticos atualmente estão um tanto muito mal pelos problemas que estão vindo de guerrillas, e coisas dessas, pode um pouco atorpar o pensamento da juventude, mas como sempre repito, a juventude é alegria, paz, encontrar um pouco de segurança e muito amor em todo. Você acha que a juventude está sendo dirigida politicamente em um país? Sim, sim, é claro. Eu acho que a política atua de uma maneira inconsciente na mente de cada um. Eu acho que o jovem, quando vai falar alguma coisa, ele fica repreensivo com a política. Hoje, atualmente, nós temos muitos gostos e muitas, como se diz, fiestas, mas impunidas por uma juventude, impunidas por uma política. Por exemplo, a política fala que os problemas da América Latina estão trazendo um problema sério para a imigração aqui em México. A juventude fica pressionada, incluso quando encontra um latino, quando encontra um latino aqui dentro, fica pressionada. Será que esse muchacho será meu amigo realmente ou vem com outras intenções? Então, a política, de forma ou de outra, muda o pensamento do jovem. E isso é o mais importante para um jovem. É a realização dos seus ideais. Isso é o mais importante para um jovem. Se um jovem pensa em ser engenheiro, eu acho que se ele chega a ser engenheiro e tem uma família, repercute sobre essa profissão, eu acho que isso é o mais importante para um jovem. E quais seriam as diferenças fundamentais entre um jovem brasileiro e um jovem mexicano? Diferenças em ideologias, em vestuário, em costumbres, ou em que? É muito difícil perguntar essa pergunta, porque eu tenho aqui em México 4 anos e me dediquei mais à medicina. Mas de todos os modos, eu acho que a diferença é muito pouca. Eu acho que as alegrias de pachandas, de festas, de estudos, elas são iguais. Inclusive, posso avançar e dizer que até nossos países estão sofrendo os mesmos problemas inflacionários. Então, eu acho que a juventude brasileira e a juventude mexicana não se diferenciam muito. Respecto à influência dos adultos em os jovens, qual é a fundamental influência? Eu acho que principalmente os latinos querem imponer na família. E o que eu acho que o mais indicado para contestar essa pergunta é dizer que os adultos não estão bem formados atualmente. Eu acho que, na minha opinião, 80% dos adultos não estão bem educados e informados para ter uma família. E quando não tem, querem imponer sempre sua vontade e saber que, em cima de todos os filhos, não são filhos e sim antes da vida. Devemos pensar sempre assim, para que os pais pensem a opinião do filho, para que possa dar uma educação melhor. O que deveria fazer seria melhorar, em primeiro lugar, a preparação dos pais. Claro que sim. Em primeiro lugar, a preparação dos pais, para que possa repercutir na família. Porque é muito comum filhos agressivos, filhos mal educados, filhos toxicómanos. Tudo isso porque não é nada mais do que o fruto de uma educação. Por culpa dos adultos, por isso? Lógicamente. Eu não vou colocar culpa em nenhum pedaço de material, em nenhuma pessoa na arena que não seja da família. Eu acredito que eu já estudei psicologia, incluso também estudei psicologia médica. E o principal fator importante nesse fruto é a educação familiar. Por exemplo, a educação religiosa seria importante. Eu acredito que é a base da educação familiar. A educação religiosa é o princípio do subconsciente que rege toda a humanidade. Porque tu não tem religião, tu não sabe aquilo que tem que ser do bem. A religião é um pulso para o bem da humanidade. O que é que você acolheu essa nos cobram? Dê, vai. Se é essa a relação. O conselho, eu tenho 25 anos. E para dar um conselho, eu vou um pouco tentando, verá. Primeiro, eu tenho que observar a minha informação. Para eu te chamar daquilo pouco que eu tenho, eu tenho que... O conselho que daria a roda é pra curar sempre a observar o positivo de todas as pessoas. E sempre o obrigado daquilo. Olha lá, o que eu quero falar. Eu tenho que falar com o barco de maracão. Eu tenho que falar. Para ti, é um bom tempo. Sim? Não dá. Você tem que falar. Você tem que falar. Você tem que falar sobre o aspecto de porquê? Eu acho que é muito bom a ver cada pessoa. Eu acho que é muito importante para... Como você está? Como você está? Eu estou muito louco. Eu quero fazer certas perguntas. Você joga na Autônoma, no extremo Ketro. Claro, Ketro. Muito bem. Queria perguntar, o que é para você a juventude? Bom, eu acho que a juventude é um trabalho muito bonito e um orgulho de cada pessoa. Então, eu acho que é uma boa juventude e um orgulho de cada pessoa se reforça um orgulho de cada pessoa. Você acha que é necessário o deporte para os jovens? Eu acho que é muito necessário, porque o deporte é sano, é bonito e é muito necessário para cada pessoa. Ajuda a que jovens, ao invés de estar pensando em guerras e tudo isso, se bloque sanamente, certo? Claro que sim, e além disso se confunde muito mais amistade, porque uma pessoa que trabalha no deporte, claro que sempre vai ter muitos amigos, porque é uma coisa que tudo foi empatia, então eu acho que se tudo praticasse, todo mundo teria muito amistade e seria mais sano também. O que pode dizer sobre a influência da religião e da política em os jovens? Eu acho que é uma coisa muito difícil de falar sobre essas coisas, porque cada pessoa tem sua religião independente do que outros pensam. Mas você acha que seria afirmativo ter religião em um jovens? Ou se não tivesse, seria igual de bem? Eu acho que cada pessoa tem sua religião, então eu acho que cada homem tem uma força de seu pai para ter sua religião. Então, você acha que é fundamental a educação dos pais para os jovens? Sim, eu acho que sim. Eu acho que é muito importante a educação dos pais. Eu acho que é muito importante a educação dos pais. A educação dos pais que tem mais tradições de seus antepasados e ainda assim já não existe isso. Os jovens brasileiros já são muito liberais e... Ou seja, pensa... Ou seja, pensa de uma maneira mais diferente dos jovens mexicanos. Ou seja, são mais independentes de cada um dos seus pais. Ou seja, se deixaram de pensar por as modas extranjeras, os brasileiros? Sim, eu acho que sim. Ahhhhh! E aí? Que recomendação darias aos jovens? Que consejoes lhes darias aos jovens? Eu acho que todo mundo deveria estar bem no problema que se passa cada dia. E que se abrava muito e procurar o mundo para que o mundo do futuro seja bonito também. Muito bem, então. Muito obrigado. O que? Como é o seu nome? O que? 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 O que, como você vai entender? O que é meu nome? Eu me montei do trabalho de Magalhães, estudei em medicina da Universidade Autónoma de Guadalajara. E vamos saber essa opinião respecto da juventude. Bem, sobre a juventude, como eu tivesse dito antes, é uma coisa muito complexa. A partir de minha idade, tenho 25 anos, e da opinião tanto, mas eu creio que a juventude é alegria, amor e, sobre tudo, um pouco na situação, em sociedade, porque eu creio que o mais importante é o acoplamento de toda a nossa sociedade dentro da própria juventude. A importância é o total, porque sabemos que no futuro a juventude é o que comanda o país. Então eu acho que o acoplamento de uma melhor juventude, de uma melhor educação, eu acho que o acoplamento é o que interessa em todo o país. E que tão importante será a formação deportiva, religiosa e política de um jovem. A importância deportiva é a importância, segundo plano, para mim. E a primeira é a importância religiosa, porque é o seu subconsciente, e suas atuações diárias e seu comportamento com a família e com a sociedade. Ao complemento da deportiva, eu digo que o deporte é cultura, e sendo cultura, é um avanço e um desenvolvimento da humanidade. Eu acho que devemos praticar o máximo no deporte, até orgânicamente é melhor para o corpo, uma pessoa que é atleta, tem um coração que pulsa muito. E a importância, qual foi a outra? Política. A importância política, a juventude, a importância política é muito importante, porque eu a vejo no terceiro plano, para evitar os modos. A política atualmente está influenciando muito a juventude. E a política é mais errada, conforme a política, a mim parece. Incluso películas e depredimentos na televisão, justificam a atuação da juventude um pouco mais agressiva. E, por exemplo, políticamente até crees que se vejam as guerrilhas que há aí no centro da América. Eu creio que, em cima de tudo, são pessoas que estão com preconceito e com os direitos, em cima do moral, porque uma pessoa fala que manda matar a outra por coisas bobas, coisas imunificadas e direitos de um país que não servem nada. Poder te explicar isso das mavinas. Dizem que é um ponto estratégico, que tem petróleo, que tem minerais. Mas o que crees tudo isso? Tu crees que o verdadeiro que estão fazendo é simplesmente um orgulho de um pedaço de terra que, a mim parece, não está valendo nada. A vida de uns 60, 70 anos, eu creio que nem o presidente, nem muita gente de Argentina, não viverá para vir a estas terras. Então, o fundamental que tu consideras é a religião. Claro, a religião é o mais importante, porque abarca também a educação e o comportamento do indivíduo na sociedade. E eu creio que o ponto mais importante é os pensamentos diários. E o que pode ser isso é uma base fia e uma crença bem fiel a Deus. E que semejanças ou diferenças encontram entre um jovem de Brasil e um jovem mexicano? Como eu pensava antes, a diferença é muito pouca, porque ambos temos problemas políticos e ambos somos democráticos. Mas, de todos modos, eu encontro a juventude brasileira um pouco mais liberal em relação a atuações íntimas. Mas, não vou abarcar toda a população, porque seria uma mentira. Agora, o âmbito geral, eu acho que somos juventudes iguales, com ansias e gostos iguales, e acho que todas as juventudes querem idealizar seus ideais. E qual é a estimada máxima nesta vida? Como eu havia dito para ti, a felicidade se encontra através da realização dos seus ideais. Eu tenho 25 anos, tenho um ideal de casar, me casar, e tenho um ideal de me formar, o mundo vai me formar em medicina. O meu ideal mais forte em toda a vida, e tenho pedido a Deus por isso, ser um bom pai de família, como esposa de meus filhos, e ser um bom profissional em minha carreira, que eu tenho no futuro. E qual é o conselho da vida aos jovens de esta época? Eu acho que a juventude procura amar o próximo. É difícil, às vezes quando vemos uma atitude de amistade e honestidade dentro de pessoas, nos criticamos. Claro que esses valores estão perdendo pela própria educação que há e pela própria política. Os valores não se devem perder, devemos ser honestos, amigos com todos, e criar um mundo melhor. Eu acho que a juventude, o meu conselho mais forte é amar bastante, e ser o melhor que puder durante a sua vida, e tudo para o bem, porque isso é a base de toda a humanidade. E como é que está tudo ao sexo nesta época na juventude, se han inclinado por amar de uma maneira negativa, amém. É como eu havia dito, a educação tem muito que ver. O sexo não é negativo, o sexo mal-empleado sim é negativo. Eu acho que a educação da família é a base de tudo. Uma mochinha que tem repreensão em casa e falta de compreensão, é fácil que ela tenha uma entrega, uma relação íntima com qualquer pessoa, porque a educação não tem a base da família. Mas eu acho que o sexo é o mais lindo que há, e devemos saber empleá-lo, como empleá-lo para não trazer problemas futuros. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi muito prazer. Obrigado.